Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. Hora de conversarmos com ele, Gustavo Duvale, que chega comentando sobre a influência da taxa de juros dos Estados Unidos na economia brasileira. Olá, ouvintes. Vocês devem já ter notado que já conversamos em várias ocasiões a respeito da influência que a taxa de juros nos Estados Unidos faz sobre a economia brasileira como um todo. Como nós sabemos, quando aumenta a taxa de juros dos títulos americanos, do tesouro americano, que são os mais seguros do mundo, Quando aumenta a taxa de juros lá, normalmente os recursos saem dos países emergentes, como o Brasil, e vão ser aplicados em títulos do governo americano. E por que eu estou falando isso? Porque ontem o presidente do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, Jamie Dimon, alertou que as taxas de juros nos Estados Unidos poderão subir para 8% ou mais nos próximos anos, refletindo o risco de que os gastos com déficit recorde e o estresse geopolítico compliquem a luta contra a inflação. O que são essas questões geopolíticas? Nós sabemos. É a guerra do Hamas contra Israel, que agora foi piorada, vamos dizer assim, com o ataque israelense aos iranianos na Síria. Prejudicam cada vez mais essa questão geopolítica, sem contar a guerra da Ucrânia contra a Rússia, que vai embora. E aí ele diz, aspas, enormes gastos fiscais, trilhões de dólares necessários todos os anos para a economia verde, remilitarização do mundo e a reestruturação do comércio global, todos são inflacionários. Fecha aspas. Então, o que isso quer dizer? Que há um reconhecimento de que a economia americana, apesar de muitos não acreditarem, ele continua indo a pleno vapor, praticamente o pleno emprego e todo mundo trabalhando e comprando e cada vez mais aumentando. E isso nós sabemos que não faz diminuir a inflação. Então, considerando uma taxa de 8% ao ano, o rendimento real dos Estados Unidos será equivalente ao Brasil. Em todos os casos, vamos ver efetivamente o que acontece lá, mas eu volto a repetir. É muito importante que a gente fique de olho nos Estados Unidos. E com relação ao Brasil, na quarta-feira nós teremos o IPCA, quer dizer, amanhã, né? O IPCA do mês de março, que vai nos revelar, na minha opinião, uma deflação em relação aos meses anteriores. Vamos ver. Quem viver, verá, como dizem na literatura popular. Um grande abraço e até lá.